Você só quer minha grana, não vende migué Eu vim de RP pra dominar essa porra Cuspindo um fogo, dragão de Konoha Invejoso, eu quero que se foda Quero grana no bolso da coroa Escadro, sai do meu pé Você só quer minha grana, quer esgar Ela toma limonada, não quero saber de nada Na verdade só quero uma coisa, essa mina é pelada Eu tô sempre na bad e ela vem com a sua cara safada Me dá Joguei tetocache que preso a mochila Joguei tetocache que preso a mochila Joguei tetocache que parece pino Já falei que é teu vape, não pode descrever Exarnando um bandido que usa adidas Eu vim de chupa, a piscina vadia Na madruga, escuta a minha melodia Sua piscina, minha irmã ameaça Doar, o momento é pego, é melhor que a polícia Então escuta o flag, foi o pop-track Eu sou o melhor vi, passa o drag Escutei um bird voice, deixa o drag É sempre cê pode, gosto desse drag Eu sou uma F, fico bem Não como o reggae de ninguém Eu só pego o mic, a grana vem Ficando de fazer, mano, rain Eu passo elástico, não é grana Rico, nem falo da fama Gasto grana em Bahamas Por isso sabe, te amo Ai meu Deus Faço a mágica pra você se drogar Ai meu Deus Imagina esse otário na mirada Ai meu Deus Deixa a contadora ver quanto vai dar Ai meu Deus Fico com a minha negra Com rolete negro Mas nem conto as horas, nego Eu conto nos dedos Quantos que são verdadeiros Sou tão novo, nego E fiz a grana desde cedo